Olá, meu nome é Andréa Mari e eu sou de Porto Alegre, Brasil. Trabalho como assessora de imagem ou, como dizem aqui, assessora de look. Estarei com vocês todos os martes a esta hora e, com muito gosto, atenderei as consultas que haviam sido enviadas. A base é de forma minimalista. Opte por um rubor suave e sem excesso de quantidade que utiliza. Defina seus olhos com uma linha delgada e faça seus lábios brilharem. Graças por sua atenção e as esperamos em um próximo progresso.